Teve outra ideia muito bacana também, que a gente vai mostrar agora, a reportagem do Luiz Salviato, pra você principalmente que gosta de vinil, né? Tem gente que é apaixonada, eu tive durante muitos anos, mas acabei me desfazendo. Tem galerias especializadas em pontos do país, mas aqui tem um encontro que é nota mil e que reúne esses apaixonados por vinil. O Luiz Salviato foi lá, mostrou os colecionadores, mostrou as raridades que eles têm e é claro que tá todo mundo aproveitando e se divertindo, que o vinil tem adoidado, olha só. Pra toda uma nova geração, falar em disco de vinil parece tão antiquado quanto falar em ombreiras gigantes, maquiagem exagerada, roupas coloridas, tudo o que remete à década de 80. Não, pra uma turma que veio hoje pra uma feira especializada nesse tipo de disco. E eles chegam cedo e com bastante disposição, hein? Afinal, ali, bem no meio de uma dessas caixas, pode estar aquele disco que você procurava por tanto tempo. Como o trabalho de um garimpeiro mesmo, o colecionador não deixa passar despercebido aquela raridade. E o bacana no caso do Jair é que ele tava ali redescobrindo a própria coleção, tava se surpreendendo com alguns discos. A gente sempre se surpreende com a quantidade de discos que a gente acumula e a quantidade de discos bons que a gente também pode oferecer pra plateia, pros clientes, né? E nesse caso eu tava dando uma olhada nas raridades de discos compactos e que eu tinha recém ganho de uma pessoa. E aí hoje eu vou oferecer pro público muitas das preciosidades em compactos e também em LP, no formato LP. Na hora de negociar, não tem hora que dá uma dó assim e fala, ah, não, esse, esse não? É, muitos desses discos eu tenho repetidos, né? Ou muitos desses discos eles foram adquiridos pra que eu pudesse oferecer pras outras pessoas. Muitos desses não fazem parte do meu gosto musical. Então o garimpador, né, como todos aqueles que estão aqui na feira, os expositores, nós conseguimos discos pra oferecer pras pessoas diversos estilos musicais, inclusive estilos musicais que nós não gostamos. Não há preconceito e o LP tem que ser uma cultura democrática, óbvio, né? Até disseram que a tal volta do disco de vinil ao mercado seria moda passageira. Mas os números mostram que este é um segmento que vem se consolidando no mundo todo. Nos Estados Unidos, mais de 17 milhões de unidades foram vendidas no ano passado. E uma das maiores empresas do setor, a Sony Music, já anunciou que vai voltar a fabricar discos de vinil quase 30 anos depois de cancelar a produção neste formato. E o preço varia muito, viu? E tudo dá pra negociar. Nessa caixa, por exemplo, aqui a gente tem LP a partir de R$ 10. Ao mesmo tempo, a gente procurando bem, a gente chega a edições bem raras, como é o caso desse LP aqui, o Transa do Caetano Veloso, uma prensagem original da década de 1970. Raríssimo, coisa fina. Pode chegar a R$ 300,00, né Maurício? Isso, pode chegar a R$ 300,00, já foi relançado e já esgotou e não tem no mercado. Só o original mesmo. Então, aí a pessoa, se quiser adquirir essa edição, varia. É de até R$ 300,00 ou mais. Tem gente até pedindo mais. Mas na era da música digital, o que explica a força do vinil nos dias de hoje? Na verdade, o grande lance do vinil é porque você tem uma boa parte de romantismo, né? Que é um ponto-chave. A parte artística de capas maiores, a valorização da parte gráfica, que é bem mais forte. E a sonoridade do vinil, pela questão analógica, tem uma equalização um pouco, digamos assim, mais acolhedora, mais quente. É uma sonoridade mais quente. Não tem aquela coisa estéreo, limpa do CD, né? Então, um pouco de memória afetiva e um pouco da característica técnica mesmo do vinil, traz essa soma que o pessoal acaba gostando bastante. Se você ficou interessado em começar uma coleção, fique atento a algumas dicas na hora de comprar o seu vinil em feiras como esta. Olha, olha, obviamente o título do disco, né? A raridade e também a depreciação. Não adianta pegar um disco raro também que esteja em más condições. Ele tem que estar de um jeito que dê para o comprador final levando para casa e escutar com a melhor qualidade possível. Com atenção a estes detalhes e com muita paciência para garimpar preciosidades, quem sabe um dia você chegue a ter uma coleção como a do seu Carmelo. Ele guarda mais de 2.500 discos nas prateleiras de casa. Não é muitos discos. Não, é uma coleção pequenininha. Tem gente que tem muito mais. Ah, muito mais. É uma coleção que eu tenho desde jovem, que eu venho trazendo, né? E faz uns 15 anos que eu estou parado com ela. E como está ressurgindo estes eventos de vinil, eu estou vindo aqui para me inteirar do que está acontecendo. Olha, é difícil é sair desta feira sem alguns discos para levar para casa, viu? Eu mesmo me apaixonei por este aqui, olha. Fela Kut, em África 70.